A partir de agora, programa Rodrigo Carvalho Entrevista, com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98FM. Muito bem, pra você que acompanha a 98FM, também os canais digitais da Boa Smart, estamos chegando com mais um programa Rodrigo Carvalho Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o técnico do Apucarana Futsal. Aliás, ele chegou com a marca de ser o melhor técnico do Paraná, ser reconhecido. Todos os times queriam o Kleber Paraná dirigindo a equipe deles nessa temporada de 2024 e o Apucarana Futsal trouxe esse cara sensacional pra comandar o projeto do Apucarana rumo à Série Ouro. Kleber, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite e por estar aqui hoje. Obrigado, Rodrigo. É um grande prazer estar aqui presente na Boa Smart e na 98. Sempre acompanho o trabalho de vocês, é um trabalho fantástico. Então é um grande prazer estar conhecendo e participando desse programa. Legal demais. Apucarana já se habituou, já acostumou? Como é que está essa adaptação aí? É legal, é uma cidade maravilhosa, né? Um povo muito acolhedor. Tanto eu quanto a minha família vem se sentindo muito bem, muito bem recebido. Então a gente está muito contente, muito feliz aqui em Apucarana. Isso que eu ia te perguntar. Quando você assume um projeto como esse, no caso do Apucarana Futsal, não dá pra... Até tem times na Série Bronze, o pessoal que acompanha aí, os torcedores de Apucarana, sabem que às vezes na Série Bronze o cara vai lá e o técnico vem só pro jogo. O jogador às vezes não treina, monta o time e só vai jogar. E o projeto do Apucarana Futsal, desde o início, tem essa particularidade de fazer os jogadores morarem na cidade, o técnico tem que morar na cidade, né? Pra criar essa relação com o torcedor, pra ter mais tempo de trabalho. E aí quando você recebeu o convite pra vir pra Apucarana, como é que foi esse impacto? Porque você tava lá morando na tua cidade, né? Tava tranquilo e tal, tem uma história lá, é Chopinzinho lá da sua cidade? Exatamente. Como é que foi essa troca? É, hoje em dia o Futsal não tem mais espaço pra equipes que trabalham apenas duas, três vezes na semana. Não dá mais. Não tem como. O esporte de rendimento, Série Prata tá muito disputada, uma competição aí de alto nível, as equipes da Série Prata competem com as equipes da Série Orde igual pra igual. Então, não tem mais essa de trabalhar uma vez por dia apenas, ou três vezes na semana, como algumas equipes da Série Bronze acabam fazendo. A gente sabe que até na Série Bronze hoje já tem várias equipes profissionalizando, trabalhando dois períodos, tendo uma comissão técnica ativa durante todos os dias. E aqui em Apucarana não é diferente, um projeto ambicioso, um projeto grande, temos que trabalhar profissionalmente. É claro que sempre podemos melhorar o clube. E a gente veio pra profissionalizar mais ainda do que já tinha em Apucarana. Onde trabalhávamos e fomos campeões eram dois períodos, tendo uma estrutura boa. E aqui a gente veio pra dar continuidade no trabalho, já que fomos vencedores por onde passamos. Então, Apucarana acreditou no nosso trabalho. E não é à toa que vem dando bons resultados, né? A palavra certa é profissionalismo e trabalho. Muito legal. E nesse período, desde que aconteceu o seu anúncio, o Paraná, e os torcedores em Apucarana, eles sabem que a gente acompanha o futsal, né? Então a gente tá na rua lá, sempre o pessoal pergunta, e aí Rodrigo, como é que tá esse ano? Esse ano será que vai? E eu vou te contar uma coisa que aconteceu, não foi uma vez só, mas várias vezes assim. Depois que o teu nome foi anunciado, várias pessoas falaram, cara, o Paraná tá vindo, né? Pô, agora vai e tal. Porque assim, você chega com um peso muito grande das conquistas que você teve ao longo da sua carreira. Isso é uma pressão a mais? Como que você encara isso? Não, acho que é sempre melhor a gente ser pressionado pra ganhar do que pra não cair, né? Então, graças a Deus, as últimas quatro séries pratas que eu disputei, eu tenho três acessos e uma um terceiro lugar. Então, dois títulos. É claro que o que passou já não conta mais, a gente tem que viver o presente, o futuro. Então é trabalhar duro, continuar se dedicando cada vez mais, né? A gente não pode acomodar, todo dia a gente tem que ser melhor. Então, a ideia é essa, trabalhar forte, duro, ser competitivo aqui em Apucarana. Porque a gente sabe que Apucarana é um projeto que vem batendo na trave há alguns anos. E é um projeto ambicioso, projeto de um crescimento grande. Então, a gente sabe da responsabilidade. Os que passaram foram ótimos profissionais, mas não conseguiram o objetivo. E a gente vem pra buscar esse objetivo, que é o acesso à Série Ouro. E, consequentemente, a gente não trabalha só pelo acesso, a gente trabalha pensando no título, sonhando com o título. Então, a ideia é manter o profissionalismo e cada dia mais trabalhar, porque o trabalho devolve, né? Com certeza. É um trabalho que teve início agora em 2024. Apucarana já iniciou muito bem. A gente fala aí, pelo menos nos três primeiros jogos, já são três vitórias nessa competição, na Série Prata. E a torcida tá empolgada. O que você sentiu da relação do time com o torcedor, comparado, claro, ao que você já vivenciou dentro do futsal, como jogador e como técnico? Hein, Apucarana, como que é a torcida? A torcida que eu joguei contra, né? Algumas vezes, né? A torcida muito apaixonada, uma torcida que comparece. A gente tá com alguns problemas de deslocamento de ginásios, né? De local de trabalho e de jogos. Mas a gente sabe que o torcedor comparece, torce. É um torcedor que incentiva, muito legal. Torcedor muito educado, torcedor de Apucarana. Não só com a nossa equipe, mas também com os visitantes. Às vezes que eu vim, joguei contra, fiquei muito agradecido pelo carinho dos torcedores, né? Então, a gente fica feliz de ter o torcedor do nosso lado. A gente sabe a importância que é ter o torcedor. O último jogo contra o Paraná Clube deu pra ver o torcedor vibrando, comemorando. Todo mundo gostando da equipe, da maneira de jogar. Muitos, às vezes, desconfiam no início. Muitos, talvez, pensavam, ah, hoje o time não tem pivô de ofício, pivô com as características. A gente tem jogadores que se encaixam nessa filosofia de ser pivô, mas também de muita velocidade. Então, as coisas estão caminhando da maneira que a gente planejava. O início, a gente sabe que ainda é difícil, mas que a gente sabíamos do quanto estávamos trabalhando nesse início pra começar a colher bons frutos. Sabe também que o campeonato é longo. Muitas coisas irão mudar pras equipes, mas o caminho é esse. A gente começou forte e a gente quer acabar o ano mais forte ainda. Essa é a nossa expectativa. E você que está nos acompanhando aí, acompanhando a 98FM, esse programa, entrevista, de repente você entrou agora, está começando a ouvir o rádio agora. Nós estamos conversando, batendo um papo com o técnico do Apucarana Futsal, o Kleber Paraná, Klebinho Paraná, muito conhecido no cenário do futsal, no cenário do esporte aí em todo o estado. Foi jogador, foi atleta, passou por várias equipes. E nos últimos anos aí é o bicho papão da Série Prata, né? Tem montado equipes aí que levam tudo que ele mesmo falou, né? Em quatro anos foram três acessos, né, professor? É, eu tive dois como atleta, né, como jogador ainda, e o último como treinador. Show, muito bom. Esse é o retrospecto que fez com que a diretoria do Apucarana fosse atrás do Kleber para que ele viesse estar à frente desse projeto do Apucarana Futsal. E começou muito bem, começou com o pé direito. Puxar um pouquinho para esse lado pessoal, porque às vezes o torcedor, ele vai lá, ah, tem uma derrota, tem um resultado negativo, e o cara critica, ah, manda esse técnico embora, não sei o quê. Isso é normal, é o futebol, é o esporte. Mas as pessoas às vezes não analisam que você pegou a sua família, a sua vida e veio acreditando nesse projeto, né? Não é algo simples, não é um... É diferente aquele futebol que a gente vai no final de semana, que o cara vai lá só para bater uma bolinha. Você transformou a sua vida para poder estar no Apucarana, né? É, com certeza, eu renunciei, fiz algumas renúncias, renunciei o título que tive com o Coronel, renunciamos à Série Ouro, todo o prestígio que tinha no clube, para acreditar num projeto que me foi oferecido, né? Juntamente com o presidente Danilo Ascioli, conversamos, e demonstrou interesse a minha contratação, em outras oportunidades já tinha me procurado, e por eu estar já na metade da temporada, eu acabei não aceitando. Eu falei, vou cumprir com a minha equipe até o final do ano, e no final do ano, caso tenha interesse, a gente conversa. Despertou interesse no final do ano, a gente conversou bastante, sou um treinador que gosto de trabalhar muito, gosto de profissionalismo, então, a gente, sou até meio chato com o horário, né? Os horários têm que ser sempre bem executados, né? A gente não pode ter atraso, então, eu sou bem rigoroso a isso, tanto com os atletas, e tem que elogiar o grupo que a gente tem, formou um grupo de atletas, de ótimos profissionais, de homens, de caráter, de responsabilidade, isso é muito importante para um projeto, você não ter apenas bons atletas dentro de quadro, e sim, fora de quadro também, é super importante isso. Então, a gente procura, eu, minhas equipes que eu procuro formar, antes eu vejo o atleta fora, aí depois o atleta dentro de quadro, porque não adianta você ter um craque e não ser de grupo, ou não respeitar as regras, então, isso acaba atrapalhando o trabalho. E a gente conseguiu escolher, dentre muitos que gostariam de estar aqui, os que se encaixaram no nosso perfil de trabalho. Para explicar para o torcedor até, sobre essa questão de montagem de elenco, acho que é interessante o que você está falando aí, dos jogadores que estão hoje no Apucarana, a gente teve uma reformulação grande do ano passado para esse, quais foram, qual é o percentual de trocas que aconteceram, de contratações que você indicou, que você escolheu? Na verdade, tinham os atletas que tinham o contrato com o Apucarana, esses atletas continuaram, no caso do Dodô, o Dourado, alguns atletas transferiram para outras equipes, comentei com a diretoria que, por mim, poderiam continuar todos, e aí, depois, é o meu modo de trabalhar, quem se encaixa, vai jogar mais, vai jogar menos, depende do atleta. Na minha carreira de treinador, eu nunca dispensei atleta. Ah, é? Você tem esse perfil? É, não gosto de dispensar, não sou de acordo, ok? Aí, é o atleta, confio sempre no atleta, confio até que me prove o contrário. Então, sou um treinador que dou confiança para o atleta, fui atleta há muito tempo, e nenhum atleta vai conseguir fazer um desempenho, um bom futsal, se não tiver a confiança do treinador. Então, assim, procuro dar confiança a todos. E o trabalho, são eles que se escalam, né? É o dia a dia, não é no sábado que começa o jogo, e sim na segunda-feira, a gente começa a jogar contra o adversário, na segunda-feira a gente começa a se preparar, todo mundo começa a trabalhar. Graças a Deus eu tenho um grupo bom de jogadores, uma quantidade ótima para trabalhar. Então, assim, eu sou sempre muito correto, muito justo. A prioridade é para quem está melhor no momento. Atletas, aí o torcedor também tem que ser paciente com isso, porque tem partidas que às vezes um ou outro não vai tão bem. E às vezes a gente crucifica o atleta, ah, hoje o cara foi mal, mas às vezes ele trabalhou a semana toda bem, teve o desgaste, às vezes chegou numa condição não tão boa para o jogo, e aí acaba não rendendo a partida, por tantos outros fatores que podem influenciar o adversário, que talvez marque melhor que o atleta, ou que jogue mais em cima dele. E por isso que existe um grupo. Hoje um não está tão bem, o outro vai estar melhor, e é o que vai jogar mais tempo. E cada um tem o seu espaço e a sua vez. Então, eu procuro ser honesto, trabalhar com todos. Também não posso escalar um atleta que ficou fora a semana toda e voltou a treinar na sexta, ficar ruim para o grupo. Não é os princípios que eu uso. Então, procuro sempre oportunizar o merecedor. Legal. E isso faz com que o próprio atleta que está treinando, ele fala, não, se eu treinar mais, eu sei que eu vou ter oportunidade. Exatamente. E isso funciona até a questão de grupo, de motivação. É justiça dentro do elenco, né? É, a gente ser honesto, honesto com o trabalho, honesto com os meninos, principalmente. Sempre falo, posso até cometer alguns erros, mas jamais querendo cometê-los. Sempre pensando no melhor do atleta e no melhor para o grupo. Sensacional. Você está acompanhando, então, o bate-papo aqui, o programa Rodrigo Carvalho Entrevista, na 98FM, na Boa Smart, com o Kleber Paraná, técnico do Apucarana Futsal. Antes de você chegar no Apucarana, chegar aqui na cidade, nessas andanças na cidade, um torcedor me falou um negócio que marcou. E aí você comentou e eu lembrei. Ele falou, viu, parece que o técnico, o Paraná não gosta de jogar com pivô, não, hein? Acho que no time não vai ter mais pivô. Que história é essa? Você não gosta de jogar com pivô? Ah, eu gosto. Joguei minha vida inteira como atleta, praticamente, com pivô. Eu sei o quanto o jogo é importante, um jogo de pivô. Eu gostaria muito de ter pivô também no grupo, de ofício, né? Mas tem que ser pivôs que se encaixem também no perfil de trabalho, né? Então, a gente, com certeza, futuramente aí, a gente está monitorando alguns pivôs e, em algum momento, eu espero contar com o pivô também. Tem o sistema de jogo que se encaixa no jogo de pivô, mas, pelas necessidades dos últimos anos, eu trabalhei muito em cima, estudei muito, me preparei muito, criei um padrão de jogo diferente para jogar no 4x0, jogar sem pivô, porque eu não tinha. Então, isso deu resultados muito bons. Em 2022, minha equipe fez 206 gols na temporada. Sem pivô? Sem pivô. Em 2023, a gente fez 180 gols. Então, em dois anos, são quase 400 gols jogando dessa maneira. Nossa média em três partidas, a gente fez três em uma partida, cinco e seis. Então, a gente tem uma média boa aí de gols. O jogo é intenso. A questão de ter o pivô, a gente tem muitos movimentos que é com o pivô. A questão é que a gente faz a função do pivô em movimentos. Então, isso acaba para o olho do público, às vezes, ah, mas não tem um cara para uma referência lá na frente. Então, a gente procura... O meu jogo, eu não gosto de dar referência, porque a marcação também tem uma referência. Então, sem essa referência de ataque, a marcação também tem que se movimentar. E aí é onde encaixa o nosso jogo. Em muitos momentos, a bola entra como se tivesse um pivô de referência. Mas, como não tem aquela pessoa lá na frente, acham que a gente não joga como pivô. É, pessoal, é isso mesmo. É isso que comentaram e tal. Mas é legal que a gente vai conhecendo também o teu trabalho, vai entendendo. E essa, até a entrevista que você está fazendo agora, é importante para o torcedor entender o teu pensamento, né? É, foram praticamente uns cinco anos estudando em cima desse jogo que eu criei nessa movimentação. Estudei muito. Então, assim, às vezes as pessoas podem até julgar, mas muitos não passaram ali, às vezes, num dia cinco, oito, dez horas, analisando, assistindo os jogos. Verdade, com certeza. Vendo o movimento, corrigindo, o que pode dar certo, o que não pode. Então, assim, tem muitas horas de estudo. Não é uma coisa casual, que foi, ah, vou fazer isso e deu. Então, me preparei para isso. E não é à toa que, jogando dessa maneira aí, já vem com dois títulos importantes. O futsal é um esporte que precisa ser muito estudado, né? Com certeza. O futsal, eu falo para os meninos, ele não é uma ciência exata, né? Você faz isso e deu. Não, o futsal, ele pode ser, é infinito a criatividade do atleta, nós, comissão técnica, posso criar inúmeros movimentos dentro de apenas uma jogada, ou uma movimentação. Então, a gente pode criar vários movimentos, e nenhuma ação é igual à outra. Sempre uma ação é diferente. Pode ser um centímetro, um milímetro, ou um segundo. Então, assim, nenhuma ação vai ser idêntica como a outra. Então, sempre vai ter um pouquinho de diferença. E aí é onde você consegue tirar proveito a favor, ou vai sofrer algum controverso. Nesse seu modelo de jogo, que você estudou, que você preparou, já implantou em outras equipes, e agora está implantando no Apucarana Futsal, você já conseguiu chegar a 100% do projeto, digamos assim, dessa forma de jogar, implantar essa forma de jogar, ou você acredita que, ao longo do ano, o Apucarana ainda tem mais espaço para evoluir dentro da tua maneira de jogar, Cleber? Não, eu acredito que hoje a gente está um 35% de 30% a 35%. Caramba! Nossa! Eu acredito que a gente ainda está muito longe de atingir. Rapaz, não imaginava isso. É, eu falo, eu tenho uma pessoa que é um mestre para mim aqui em Apucarana, né, o senhor Hirose. Oh, grande abraço, o senhor Luiz Hirose. e ele conversa bastante comigo, tem uma pessoa que tem aprendido muito com ele, com a sua humildade, com o seu jeito de ser, e eu comento com ele, ainda que nossa equipe ainda está 30%, máximo 40%. Caramba! E ele fica, ah, não acredito, senhor, é verdade. Porque, como eu falei, o futsal, ele não tem um número, você chegou, atingiu aquilo ali e deu. E dentro do nosso jogo também, quando você cria uma movimentação, você já automaticamente já vai liberando espaço para uma outra criação no nosso jogo. Então, assim, serão etapas. Eu não posso chegar, um exemplo, na décima etapa sem a equipe ter passado pela primeira. Então, assim, são etapas que nós precisamos passar. A um, a dois, a três, a quatro, para ir crescendo. Dentro do movimento, a gente vai aprimorando, criando e cada vez aperfeiçoando mais. E dentro dessas etapas, não só o treinamento é fundamental, mas o jogo, né? Porque aí você vê realmente a ação do adversário. Porque quando você está treinando ali, você fala do movimento, mas todo mundo está entendendo. Agora, quando você vai enfrentar o adversário, igual na Copa do Mundo, né? Acho que de 58, o pessoal fala, ah, esqueceram de combinar com o adversário. Então, você ensaia, você faz a jogada, mas tem que ver se ela vai funcionar no jogo. Exatamente. A gente, aqui estou tendo uma dificuldade para trabalhar com a questão de vídeo, que eu gosto muito de trabalhar, a gente assistir os jogos, nós, para ter a correção, o atleta ver o que ele fez de bom, para ele continuar fazendo, melhorar o que ainda não está tão bom e corrigir os erros. Então, a parte do vídeo é a hora que a gente mais consegue trabalhar isso daí. E a gente, com certeza, como você falou, a gente se prepara, a gente tenta estudar o adversário também, a maneira que o adversário vai marcar, vai atacar, para a gente dar um leque de opções para o atleta. Eu tento dar o máximo possível de opções para ele. Tomar a decisão para você tomar é sempre do atleta. Quem tem a bola é o que vai tomar a decisão. Dentro do jogo são eles. A gente fora consegue orientá-los, ler o jogo, como o adversário está marcando, como uma possibilidade. Às vezes, uma bola que eu jogo por dentro ou por fora, que a gente fala, por cima da linha, por dentro. Então, de acordo com o que o adversário está oferecendo, a gente tenta jogar em cima daquilo. E, na defesa, a gente tem o nosso sistema defensivo também, tudo é programado, os tempos certos. Então, a gente tenta dar o máximo de informações para o atleta para chegar na hora do jogo ele ter tomado a decisão mais correta, digamos. Então, na semana de treinamento, a gente testa inúmeras situações. Meus treinos são, converso com os meninos, são treinos bem estressantes para a gente chegar ao máximo possível do jogo, no dia a dia. E os meninos são fantásticos, como eu já falei. Eles aceitam, procuram executar, evoluir. Todos os treinos, a gente tem uma evolução. Então, está uma coisa bem bacana. Sensacional. Você está acompanhando, então, o bate-papo aqui com o Kleber Paraná, técnico do Apucarana Futsal, nessa temporada de 2024. O Kleber, você já treinou ali no Japira, já treinou em outros ginásios, no ginásio do 28, já teve treino também? Também. Ginásio do 28, Japira, no Caixote, no Lagoão. A gente sabe que existe hoje um trabalho da saúde com relação à dengue. Então, existe uma estrutura lá que está montada. Não é simples para desmontar aquela estrutura. É um trabalho enorme para poder utilizar o Lagoão nos jogos. Mas, assim, tira essa parte de atendimento de dengue, de atendimento de saúde. Onde você, ali em Apucarana, gosta de treinar e onde você prefere jogar em Apucarana? Você já teve experiências? É triste por esse fator da dengue, a gente fica solidário com as pessoas. Nós já passamos alguns jogadores, a gente, comissão técnica, a gente sabe que está um grande surto. a gente tenta, tenta não, a gente entende, né, que o ginásio precisa para o atendimento. É ruim a gente não ter um local próprio, uma casa hoje, para a gente falar, esse é o nosso local de trabalho diário, como todas as outras equipes têm, né. Então, a gente está passando por esse momento de dificuldade no início. Além dos adversários, a gente também enfrenta isso. um dia em um local, outro dia no outro, tem a parte do deslocamento, tem as dificuldades que estão acontecendo, mas a gente está superando isso tudo. Hoje, uma quadra que favorece o jogo, que os meninos gostam muito de trabalhar, é o Japira. O Japira. Isso, é uma quadra que, pelo piso dela, ajuda a evitar lesões. É uma pista, uma quadra, né, um pouco mais macia. Bem moderna, um ginásio novo. É, então evita o desgaste, né, a gente pode trabalhar com uma intensidade maior, então, às vezes, certas quadras a gente tem que trabalhar com uma intensidade menor para não desgastar, não sobrecarregar o atleta, e aí, sobrecarregando, acontecem os riscos de lesões. A gente, a ideia é não correr riscos. Então, assim, o Japira, uma quadra boa. Então, a gente, o caixote, a gente trabalhou pouco lá ainda, mas foram três, quatro treinamentos e teve o jogo contra o Paraná. A gente, a equipe foi bem. Foi muito bem, goleou. Foi muito bem, é. Os atletas reclamaram um pouco, a gente também, a questão da iluminação, que acho que era um pouco escura. O Lagoão é uma quadra que, para o público, é muito legal de assistir, é uma quadra com as dimensões menores, então, fica um jogo mais pegado. e o 28, a gente trabalha, não tem condições de jogar lá, mas, para treinamento, a gente tenta organizar, quando tem necessidade, tenta organizar alguns treinamentos lá. Mas, hoje, o ginásio ideal, que seria para a gente jogar ali, eu acredito que seria o Japira. Pela qualidade da quadra, pela forma como foi colocada ali. Tanto é que a Pucarana recebe diversas competições esportivas em nível estadual e vários jogos são realizados lá no Japira, o pessoal elogia muito mesmo. Não tem tanta estrutura para a torcida. A arquibancada é pequena, é o que falta ali no Japira. E também, em todos os ginásios que a gente foi, a gente foi muito bem recebido pelas pessoas no Japira. É o Jabá. Grande abraço para o meu amigo Jabá. O Jabá. No Japira mesmo, tem o Ângelo, que trabalha lá também. Ângelo do futebol. gente boa. No Caixote, tem o Baiano. O Baiano. Que atendeu. No Lagoão, tem o Carlão, que é uma pessoa fantástica. O Agamemnon também trabalha lá. Todas as pessoas são maravilhosas. Então, só tenho gratidão por todas essas pessoas que nos receberam no ginásio. Então, fico muito feliz que eles têm acompanhado o trabalho, têm elogiado, têm visto o quanto a gente trabalha. Eles falam, os resultados não são à toa. Então, todo mundo trata a gente muito bem. Então, super feliz com essas pessoas e que Deus os abençoe e continuem sempre essas pessoas aí. Legal. Você falou até do Carlão. Eu um dia encontrei o Carlão e o Carlão falou assim para mim, Rodrigo, você tem que ver o treino do Paraná, o homem é bruto mesmo. Carlão, eu estou com saudade dele, faz dias que o Carlão não aparece lá no Lagoão. Tá certo. Professor, conta um pouquinho da tua carreira aí. Você foi atleta profissional de futsal. Como é que começou? Por onde você passou? É, eu atuei no futsal por 23 anos. Então, foram dos 17 aos 40. Foi um tempo bom. Iniciei minha carreira no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. me transferi para Marília, São Paulo. Depois, vim para Maringá, onde tive quase 3 anos, na Mafusa Maringá, nos anos de 2001, 2002, 2003. Chegamos no final da Série Ouro. Jogamos Liga Nacional. Tive passagem pelo FOS, pelo Cade, Guarapuava, dois vizinhos, a CEL, o Chopinzinho, outras equipes, quedas do Iguaçu. Depois, tive uma passagem também em Santa Catarina, no Joaçaba, Rio Grande do Sul, já falei onde foi. Fui para a Europa, fiquei 10 anos na Europa. 10 anos jogando. Jogando futsal. Caramba, isso é sensacional. Espanha, Itália e Bélgica, aprendi muito lá. Então, uma carreira legal, assim, com muitos eu aprendi como ser e com outros como não ser, né? Então, de cada um, a gente vai, cada lugar, a gente vai pegando um pouquinho, tentando levar para a vida da gente que isso é importante, nos ajuda agora nessa formação aí, nesse período aí que eu estou como treinador, então é sempre bom a gente estar aprendendo com todos. Qual foi o período que você estudou daí, que você fez faculdade de Educação Física? Eu fiz faculdade quando eu voltei para o Brasil, em 2012, eu comecei, e aí fiz faculdade. Já pensando já em seguir essa carreira de técnico? Qual que era a ideia? A minha ideia sempre foi ser supervisor. Supervisor de equipe? Supervisor das equipes. Devido à organização das equipes, ser mal organizada, a gente sofria muito como atleta, então eu falei, um dia eu quero ser gestor. E aí fui um ano supervisor, aí apareceu a oportunidade, Deus colocou, falou, vai, que eu acho que vai dar legal para você de treinador, pelo menos está dando, né? Então, assim, mas a ideia era ser supervisor. E hoje, graças a Deus, fiz a faculdade, licenciatura e bacharel, então consigo atuar aí como professor, como treinador. Muito legal. Papo sensacional, a gente poderia conversar aqui muito mais tempo, mas a gente tem um horário, né? E a gente vai respeitar esse horário, agradecemos demais a tua participação. Obrigado, viu, professor, por ter vindo aí. Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigado, de coração. Parabéns pelo estúdio, pelo programa, pelo profissionalismo, é fantástico. A gente fica muito contente de estar próximo de profissionais tão qualificados quanto você. E desejo sempre muito sucesso para ti, que Deus te abençoe aí no seu decorrer de carreira. Amém, Deus te abençoe também, cara sensacional. Então, hoje o programa Rodrigo Carvalho entrevista com o técnico do Apucarana Futsal, Kleber Paraná. E é você que nos acompanhou, muito obrigado. Até o próximo programa. 98 FM apresentou programa Rodrigo Carvalho entrevista com som e imagem também pelo canal do YouTube da 98 FM. FM.